Esse sistema aqui, pessoal, ó, eu sei que pra alguns de vocês, pode ser engraçado, mas o sistema reprodutor, ele é super importante. Já que se não fosse ele, vocês não tinham nascido. Existe dentro do corpinho de cada um de vocês um sistema de órgãos responsáveis simplesmente por fazer vocês terem filhos. Aí você chega pra mim e fala, ah, mas eu não quero ter filhos. Eu tô falando que vocês vão ter filhos? Ter filhos ou não, pessoal, ó, tô até gravando aqui, ó. Ter filhos ou não é uma escolha de vocês. Só que eu preciso mostrar pra vocês, como cientista, que dentro do corpinho de vocês tem uma estrutura feita pra ter filhos. E vocês só estão aqui hoje porque o papai e a mamãe utilizaram essas estruturas. Uma outra regra, pessoal, querendo ou não, vocês só estão aqui porque vocês são resultados da reprodução. O objetivo principal da reprodução é gerar indivíduos. Então você imagina que dentro do teu corpo existem órgãos que são preparados pra procriar. Lembrando os cientistas, o meu objetivo aqui, em nenhum momento, é traumatizar ou horrorizar. Mas eu quero que meninos, vocês entendam que dentro do corpinho de vocês tem estruturas que vão ajudar vocês a terem filhos. Assim como as mocinhas, dentro delas, elas vão ter uma estrutura pra ajudar a ter filhos. Nos meninos, essa estrutura é chamada de aparelho reprodutor masculino. Nas meninas, essa estrutura é chamada de aparelho reprodutor feminino. Basicamente, pessoal, dá uma olhadinha nessa imagem, é muito importante. Isso aqui mostra o homem e a mulher. Só que aqui na imagem, eu não estou destacando nenhum sistema. Eu estou destacando o sistema reprodutor. No caso, passa por favor, o masculino passa, que é desse jeito. Imagina que aqui, tem órgãos que são feitos para o homem se reproduzir. E aqui desse lado, passa por favor, eu tenho estruturas que na mulher atuam fazendo ela se reproduzindo. O meu objetivo aqui, pessoal, é fazer que vocês entendam que a reprodução, ela é tão importante que dentro do teu corpo existem estruturas que vocês podem usar futuramente para terem filhos. Aqui, pessoal, é um exemplo. Isso aqui, ó, é o aparelho reprodutor do homem. Esses órgãos aqui, meninos, que vocês vão conhecer, estudar melhor por mim no oitavo ano, são órgãos feitos para terem filhos. Eles vão usar. Vocês só nasceram porque os órgãos do papai e de vocês funcionaram direito. Literalmente falando, basicamente, o aparelho reprodutor masculino é formado por esses órgãos. Passa. Qual é o nome desse órgão? Testismo. É aqui que são produzidos os espermatozoides. Passa. Evitismo. É aqui, pessoal, onde os espermatozoides amadurecem. Aí, ó, vai ter um encanamento grandão, ó, que vai subir aqui, ó, passa, é um canal diferente. Esse canal é por onde sobram os espermatozoides. Aí, aqui, ó, tem um lugarzinho, ó, onde o homem alimenta os espermatozoides antes de soltar a mulher. Esse lugarzinho se chama vesícula sexual. Os espermatozoides passam pela próstata, passa. Aí, aqui, ó, vai ter uma glândula chamada glândula de Cooper, ou glândula vulporetal, que é uma glândula que vai limpar o canal do pênis do homem. E aí, cientistas, passa. O pênis vai ter essas estruturas que são os vasos cavernosos, que faz o pênis ficar ereto. E, passa. Na ponta do pênis, eu vou ter esse canal por onde sai o xixi e os espermatozoides, que é a uretra. E na ponta do pênis, passa. Eu vou ter, pessoal, um órgão chamado passa, mais uma vez, chamado ande. Volta, por favor. Basicamente, meninos, esses são os órgãos reproductivos de vocês. Lembra? Vários órgãos juntos que formam o sistema. Por isso que isso aqui é o sistema reproductivo masculino. Passa. Agora, no caso da mulher, qual é que é diferente? A mulher, ó, basicamente, moças, o umbigo, quatro dedos abaixo do umbigo, você tem essa estrutura aqui, você chama de útero. Essa estrutura aqui é responsável por fazerem vocês terem filhos. Lembrando, pessoal, ó, o aparelho reprodutor da mulher começa por um canal chamado vagina. No final da vagina tem duas paredes, que é o colo do útero. Subindo essas paredes, passa. Eu vou ter esse espaço aqui onde o bebê fica durante a gravidez, que é o útero. Saindo para o lado direito e para o lado esquerdo, eu vou ter a trompa. E no final da trompa passa, eu vou ter o ovário onde se produzem os órgãos de vocês. E esse ovário passa, ele é fixo no útero, por uma outra estrutura chamada de neto-ovário. Lembrando, pessoal, o meu objetivo aqui, ó, eu vou falar de reprodução no ecabulano. Mas o meu objetivo aqui com vocês é mostrar, pessoal, volta por favor, é mostrar, cientistas, os órgãos reprodutivos de vocês. Tá bom? Lembrando que a reprodução é tão importante que vocês já tenham esses órgãos aí em vocês. E se um dia vocês usarem, vocês podem ter ou não, filhos. Tá bom? Fecha o vídeo. E...